Galera, agora é o seguinte Vocês perceberam que o Seifei fez merda Ponto, Seifei fez merda Aí pra unir a esta merda Olha o que aconteceu Fala galera do Youtube Malzebu E Final Fantasy VIII E vamo que vamo galera, como prometi Tô tentando postar vídeo praticamente todo dia E estamos em Galbadia Galbadia Garden E muita coisa pra ser feito aqui Afinal, é uma das maiores É a maior né Garden do jogo E é o seguinte galera, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui Quando a gente entra, pediu pra ir pro segundo piso Mas basicamente RPGs, vou repetir de novo Se pediu pra você ir pro segundo andar Não vai Vamo olhar o primeiro andar primeiro E é o seguinte galera, a primeira coisa que a gente vai fazer E foi um dos motivos de eu ter parado o vídeo anterior É o seguinte Vocês viram ali, eu fui pro lado direito Vou até voltar pra não deixar dúvida Ó, salvei ali Nível 15, boa, passei Aí é o seguinte Save tá ali Saiu do save lado direito Aí galera, aqui no lado direito vai ter um cara de cadeira de rodas Certo? E vai ter uma menininha Aqui Nesta porta Ali fora ali ó, você pode até falar com o pessoal Não vai ter nada demais não tá? Então aqui ó, a Alphélia continua a seguir o seu amor Tá lendo um livro ali, alguma coisa assim A mão dela aberta significa que ela tá lendo um livro galera Não necessariamente tem um livro ali Mas ela tá lendo alguma coisa Aí eu vi que o feiticeiro tem a habilidade de influenciar os outros Isso é verdade? Aí fala com a cadeira de rodas e ele fala assim A sala de recepção não é aqui Ótimo, só ganha vida direita E vai embora, ignora a gente Isso aí cara Beleza, cadeira de rodas né? Então Final Fantasy politicamente correto E a gente não consegue passar em algumas áreas que estão interditadas Porque a gente não é dessa Garden né? Então, beleza Bom, aí o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer galera é o seguinte Eu entrei nessa sala aqui da porta Tem esta menina aqui Todo mundo aqui fala sobre cards ó Se você falar a segunda card mais poderosa são as cartas de chefes Cartas de GFs como em Frit e Shiva também são fortes Aí você fala aqui ó Você sabe quais as cartas mais poderosas do mundo? As cartas de personagem E você fala com a menininha A menininha vai falar Nós estamos velhos demais pra jogar cartas É, certa forma Tá? Então, o seguinte galera Por que essa menininha é tão importante? Quando você falar com ela Primeira coisa eu vim com as regras de Dollet Então eu vou dar não Porque eu não quero passar as regras de Dollet pra ela Então beleza, vou dar não Ela é meio insistente Mas vai dar certo ó Não Aí, pronto Tá? Galera, é o seguinte Com ela você vai conseguir todas as cartas Todas as cartas de nível 6 Olha que beleza Olha que beleza Então nós vamos jogar com ela Até conseguir todas as cartas do nível 6 Tá? Eu não vou jogar com ela mas é importante Então, joga com ela Ganha todas as cartas de nível 6 E depois você vai fazer mais uma coisa Que eu vou dar um corte nesse vídeo Então você vai fazer essas duas coisas E aí quando eu voltar eu já vou ter feito A segunda coisa que nós vamos fazer galera É vir nessa outra porta aqui Com as regras de Galbadia Nós vamos vir aqui atrás aqui ó Atrás do Hockey Station aqui ó Aqui galera Tem esse cara que Tá aqui sentadinho Quando você falar com ele Ele vai falar assim Ah, você já ouviu falar do time de Hockey Composto por um grupo de monstros? Irei jogar contra eles na semana que vem Para dizer a verdade estou meio preocupado Eu soube que eles jogam tão duro Que podem acabar matando alguém Deixa eu falar com ele de novo Só para ver se ele fala mais alguma coisa Não, não falo Tá Galera, esse cara aqui Ele é um cara que veio transferido De Trábia Garden Ou seja, ele veio da Garden Menor né A Trábia é a menor Para cá Para Galbadia E Pô, qual que é o interessante dele? Que quando a gente der card game com ele galera Ele vai falar assim ó Você parece conhecer Você parece conhecer as regras e tal Mas não conhece as regras de Trábia O que que nós vamos fazer nessa parte galera? Lembra que a gente trocou as regras de Dollet? Então, nós já vamos aproveitar e trocar a regra de Trábia Aqui em Galbadia Olha que legal Por que? Porque quando a gente chegar em Trábia Para trocar as regras de Trábia Nós vamos ter que viajar para outro local Para fazer isso Então eu vou ter que ir para Trábia Falo com o cara lá e tal Ah, eliminou uma regra Daí eu saio de lá Vou para puta que pariu Pego outra Pego outra regra de cards E volto para ela Igual eu expliquei no vídeo anterior Igual estava fazendo entre Timber e Dollet Que já não era muito perto Só que aqui tem uma vantagem galera Como esse cara de Trábia E foi transferido para cá Ele está praticamente do lado da menininha ali de Galbadia Então você consegue fazer essas trocas de regra Muito rápido Muito rápido E vocês vão me agradecer quando chegar em Trábia E não tiver essas regras para jogar Porque as regras de Trábia galera Eu vou dar um sim aqui As regras de Trábia são Random e Plus Random é uma merda Porque vai escolher suas cartas aleatoriamente Certo? E Plus é uma das regras mais fodas do jogo Mais divertidas também É a regra que eu mais gosto Porque qualquer carta merda pode ganhar de você Basicamente isso Porque ela vai fazer o seguinte A soma das cartas Se forem iguais Vai fazer virar as cartas Então por exemplo Eu vou jogar uma partida aqui Talvez eu perca Vamos ver No random Vamos ver Vamos ver que merda vai dar aqui Já pegou Random Vou começar defendendo aqui no canto Eu vou jogar uma partida Vamos ver se eu consigo dar um Por exemplo Embaixo é 7 Em cima é 5 Então se eu jogar uma carta com diferença de Se eu jogar uma carta aqui 3 e 5 vai dar 10 Deu Plus Virou Olha que beleza Não sei se vocês entenderam Mas 5 com 5 deu 10 3 com 7 deu 10 Certo galera? Então Beleza Então vamos virar aqui Vamos virar aqui Vamos defender mais ou menos Torce Não Beleza 3 Deixa eu ver se ele tem alguma carta Não tem nenhuma para dar Plus em mim Então eu vou virar aqui Vou defender embaixo Ele não vai virar E eu vou ganhar Boa Então beleza Ganhei dele Vou levar todas as cartinhas dele Bora Beleza E já era Bom não alterou nenhuma regra Olha lá Ele vai falar Eu sou estudante transferido e tal Praticamente não virou nenhuma regra Beleza Então o que acontece galera Para mim não alterou nenhuma regra Eu tenho que eliminar O Open tem que ficar liberado na região de Trábia E eu vou cancelar o Randall E vou cancelar Plus Porque ambas as regras galera São bem complicadas de jogar Nesse caso de Trábia Porque nós não vamos usar Trábia Para trocar nenhuma outra regra do jogo Então compensa em Trábia Tá? Deixar só o Open Lá em Dolat Eu deixei O Same Porque é uma regra Que não tava atrapalhando muito E tal Eu acabei deixando Aliás foi Elemental né Elemental ficou lá Então Não atrapalha muito Deixei lá Porque eu posso usar Dolat E também deixei Galbad Já tá com o Same Eu posso usar também Mas em Trábia Eu vou arrancar as duas Que é uma merda Plus E Plus você tem que jogar muita teto Então dá para perder Então eu vou arrancar as duas Vou arrancar a Randall Então galera Eu vou fazer um cortezinho no vídeo Vou voltar já Quando eu tiver mudado todas as regras de Trábia E Já tiver pego todas as As cartas de level 6 Então galera Fala com ele ali Se não mudou as regras que você quer Fala com a menininha lá do outro lado de novo Pega as regras de Galbadia Vai lá nele de novo E vai fazendo esse caminho Conseguiu abolir uma regra que você quer Ou Randall Ou É Ou Plus Vai lá e salva Liberou Open Vai lá e salva Salva lá no Na entrada Sem problemas Volta para cá e continua fazendo Dando load E é isso aí Boa sorte para vocês Porque vai demorar mais ou menos uma hora Para esse negócio dar certo Então é isso Até daqui a pouco Mais rápido do que a velocidade da luz Estamos de volta Beleza galera E é o seguinte Vamos lá Vamos mostrar Cartas Todas as cartas de nível 6 Como prometido Peguei todas Tá Todas Todas Pegamos todas E agora galera Vou fazer o seguinte Habilidades Cartas de molde Pega aqui Todas as cartas que você acabou de pegar E transforma pelo menos uma em um item Então Elvored vai virar um item O Ax Vai virar um item Granaldo vai virar O Jerogero vai virar Igão vai virar Bando vai virar Trauma Puxo Trim Cristal Pronto Pra que? Pra ter um item de cada E dos itens que você vai ganhar galera Ó Vou abrir os itens que são novos Fica sempre depois do Cultifem É Itens que são bons aqui Que são importantes Basicamente O único item que eu falaria Pra você perder um pouco de tempo Se você quisesse Pra pegar mais É Holy Stone Tá Que É o seguinte É Ela Se você der aqui Habilidades E vir no L Mag E transformar Holy Stone Vai transformar em Holy Tá E Cada carte Cada carta Vira 10 Holys Então você vai precisar de 10 cartas Pra fazer 100 Holys pra alguém É Talvez 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 É interessante Perder um tempo Mas Porque mais pra frente vai ter alguém Com uma pessoa que ele vai conseguir catar as cartas de nível 6 e 7 E ai na hora que eu tiver pegando cartas de nível 7 e tal Eu vou pegando mais dessa carta E eu acabo fazendo Rollie lá Tá Então Fica caráter de cada um Se quiser perder um pouquinho mais de tempo aqui Pode perder Certo galera Então agora deixa eu dar um item aqui Alto Pronto Deixa eu dar uma arrumadinha nos meus itens aqui Sempre bom Né E, beleza, então todas as cartas de nível 6 Pegamos, outra coisa que nós tínhamos que fazer E é bom que eu já começo de lá e vou voltando Voltando Era Eliminar todas as regras do nosso amigo de Trábia Então agora se eu entrar em Trábia Eu tô com as regras do Daqui de Galbadia, então não É Dão Ô meu filho Ô meu filho, é dão Aleluia, alemão Bom galera, aí é o seguinte, parou de perguntar aqui Se queria trocar as regras, não quero Agora eu vou dar desafiar pra uma partida, sim, olha lá que legal Open e Trade Rule 1 Bom galera, eu vou explicar uma coisa Que na verdade eu tinha esquecido de explicar Me perguntaram algumas vezes já nos comentários Eu acabei explicando nos comentários pra algumas pessoas Mas eu vou explicar agora que é o seguinte Qualquer Trade Rule Sem ser 1 Que é uma carta Depois de ganhar Pode Com o tempo Deixar de valer Tá Então por exemplo Eu tava jogando com All Então eu tava pegando todas as cartas assim que eu ganhava E é normal Às vezes Quando você tá jogando Mudar a regra Virar Diff Ou virar One Durante uma partida ou duas E vai chegar uma hora Que essa regra vai cansar Por que que cansa? Não sei se Eu não sei exatamente Dizer quanto tempo demora Mas basicamente depende do nível das cartas que você ganha É mais ou menos o que influencia Então por exemplo Eu fiquei pegando cartas de nível 6 Ele não deixa você ficar muito tempo com a regra All Pra pegar cartas de nível 6 É um jeito do jogo dar uma controlada Assim na farmada das cartas Vamos dizer assim Entre aspas Mas é Tá Então É normal acontecer isso Se você jogou muitas partidas Muitas partidas com All Por exemplo Uma hora ele vai quebrar Mesma coisa com Diff Mesma coisa com qualquer outra regra E no final ele acaba virando One Do mesmo jeito E aí One é a que vai valer Tá galera Então é normal isso acontecer É normal às vezes no meio Tá All 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 Daqui a pouco duas partidas One E voltar pra All É normal também Tá Mas é normal cansar a regra Acabou E a gente tem que ir lá de novo na Card Queen Falar com ela E liberar de novo a regra E voltar Vai cansar de novo E é um ciclo interminável Mas é isso Beleza galera Eu não tinha falado sobre isso E foi importante Porque aconteceu comigo agora E aí eu lembrei E eu já tinha comentado com algumas pessoas nos comentários Certo galera Bom Falei muita coisa Pra variar E agora vamos continuar né Pelo amor de Deus Bom galera Seguinte Começando daqui do vestiário Nós vamos ter um Draw Point E esse Draw Point tem Life E Life vai para Rinoa 9 Lifes para Rinoa 9 vidas A minha gata tem 9 vidas É garoto Não é a toa Então vamos embora Bom galera Aqui no ring de pactinação No gelo A gente ainda não consegue entrar Paciência Vai embora Então vamos voltar Para o outro lado Não tem nada Porque nós já jogamos cards Com a menininha lá Tá Então vamos continuar investigando Aqui a Garden Próximo lugar que a gente vai galera É o seguinte É o seguinte Tá vendo aqui no meio Onde tá brilhando Então ó Rela aqui no meio E aperta X Tem um Haste Aqui no meio Beleza Vou colocar no Squall Haste Então pegou 6 Certo? Então não perca o Haste ali no meio Perde o Haste ali no meio Então tá bom Entrando à esquerda aqui Se eu não me engano Não tem nada Mas vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada Bom aqui tem mais uma sala De conferência aqui Sei lá De palestra De aula Vocês estão vendo galera Quanto é grande Pra cá tu proibir Também Tá bom Tô ligado que eu não posso ir pra lá Vocês estão percebendo né galera Quão maior é essa Garden né É bem interessante Bem legal E agora ó Não tem nada aqui Nada aqui Agora vamos passar pra cá Vambora Galera Não tô jogando mais cards com ninguém E tal Porque não interessa Perder muito tempo agora tá Bom galera Aqui vai ter esses caras Nós temos que ir pro segundo andar Segundo andar é subindo ali Então nós não vamos Beleza Vamos reto Deixa os caras fazendo uma Uma ginástica E aqui no fundo Não Aqui não tem nada Continua mais uma tela Continua mais uma tela Cadê você? Olha lá Olha lá Olha o drop point aqui Olha o drop point Shell E Shell vai pra Rinoa Que não tem Então Rinoa com 15 shells Boa Estamos nas quadras E eu acho que depois das quadras Não tem mais nada Mas eu vou dar uma olhadinha Ah tem um save Galera se eu não me engano Esse save é mais um daqueles Que só vê com o move find Tá Então não tem mais permissão Pra continuar Não tem permissão pra passar Não tem permissão pra nada Esse save aqui é mais um daqueles Que só aparece com o move find E eu não sei se todos esses draw points Aparece também Então Mantenha o move find Se você puder Equipado sempre Garanto pra você Que não vai ser nada demais Quando for um boss Muito foda Aí a gente tira Mas fora isso Resta sossegado Então agora a gente vai pra onde interessa Então vamos subir Para o segundo andar Subindo para o segundo andar Vamos ver aqui Lado esquerdo Lado direito primeiro Lado esquerdo Não podemos ir Aqui é a fechadura 3 Nós precisamos ter O key card 3 Beleza Tem mais um cadrante Você conhece bem Galbadia? Conheço Então Esqueça então Não muito Ela é a poderosa nação do oeste Com Delhi City Como sua capital E Timber E o Rio Como afiliadas Tecnicamente essa cadrante Está no território de Galbadia Mas as cadrantes são neutras Beleza Bom galera Aqui acho que vai ter mais um draw point Também Vamos dar mais um rolezinho aqui Vamos dar a volta em tudo Aqui mais um save Talvez seja de move find Não tenho certeza E aí tem mais um draw point Como eu falei pra vocês De double Eu vou colocar na Mandou escolher Esse xel daqui Nossa senhora Double Só faltava um pra ele ficar com 100 Então Saindo Pegamos tudo que tinha que pegar aqui galera Em Galbadia Olá Voltei sem querer Voltei sem querer Então vamos pra cá Pegamos tudo que tinha que pegar Em Galbadia Garden Por enquanto Por enquanto Por enquanto E agora nós vamos embora Nós vamos pra onde interessa Então Vamos subir Vamos passar a quadra Não Estamos em outro lugar Bom Agora a gente entra aqui E aqui continua Então vamos lá Chegamos na sala de espera Do segundo andar E aí todo mundo esperando Tranquilinho Vamos falar com a selfie Primeiro Será que eles tem um festival Igual de Da nossa Garden Aqui? Não sei Não sei Tá rilô Então o Quist Vinha as aulas aqui E Quanto tempo eles vão fazer Nós se esperar? Mais nada Quistis Voltou E aí como foi? Uh Eles entenderam Nossa situação Pelo menos Não agravou nada Né Zé Olha lá E a Galid Malambi Está a salvo O ataque É o Presidente Timer Foi classificado Como ação independente Galera Agora é o seguinte Vocês perceberam Que o Seifei Fez merda Ponto Seifei fez merda Aí pra unir A esta merda Olha o que aconteceu É um comunicado oficial Do governo de Galbadia Dizendo que a Garden De Balambi Não será responsabilizada Uh Graças a Deus Né Zé Mas olha a merda Então o Seifei Recebeu Toda a culpa Mano Agora a culpa é do Seifei Ele foi lá Fez a cagada dele E por causa Do Zé A culpa foi toda Do Seifei Galera Acabou E o cara já tava na merda Já não tinha conseguido Virar CD Foi tentar fazer Um negócio desesperado Fudemos com a vida Do cara Olha que merda E olha que legal O julgamento acabou E a pena já foi cumprida E galera O julgamento pra traição É o que? Ele foi executado Aí a Rino Claro que foi Ele atacou o presidente Ele se sacrificou Pelos corujas Da floresta Foi o seu grupo Que envolveu o Seifei Nisso Aí a Quiste Já bota a moral Em cima da Rino Mas pô Vocês são O grupo da resistência Vocês devem estar Preparados pro pior Vocês colocaram O Seifei lá Botaram o Seifei Fez o Seifei O que fez Erradamente Seja o que for Mas fez por culpa Poder a Rino E aí a merda toda Tá aí Vocês estão preparados Também Desculpe Mas acho que isso Não serve de consolo Galera Vocês viram Como criar Um Um Cara Do mal É simples assim E aí galera Injustamente ou não O nosso Seifei Foi julgado E Teoricamente Foi Morto E agora Vem mais uma revelação Algumas pessoas Já sabiam E outras não A Rino Vai falar Eu realmente gostava dele Ele era sempre Cheio de confiança Inteligente Só em falar com ele Eu sentia como se Eu pudesse Superar tudo Seu namorado Eu realmente não sei Galera A Rino Tinha um casco Safer Me perguntaram Isso há um tempo atrás Falaram assim Pô Alguém vai pegar alguém Falei ó Já pegou Era isso O Safer e a Rino Já tiveram um caso E a Rino Estava apaixonada Pelo Safer E o que será Que ele sentia Você ainda gosta dele Se eu não gostasse Não tava falando Foi no último verão Ai Adolescente Eu tinha 16 anos Tantas lembranças boas Não vou falar O que o Safer fez com ela Mas é isso aí Fica no subliminar Galera Bom Aí agora Fala com a Não Não com a Rino Vamos falar aqui de novo Vamos dar a volta Oba Tinha ele é sempre bom Obrigado Vamos falar com A Quistis Eu não tenho nenhuma Lembrança boa dele Nossa Já vi algumas crianças Problemáticas Mas ele Basta que Problemática Caraca Calma Quistis Ele não era um cara ruim Safer nunca chegou A ser um CD Bom Fala do que todo mundo Agora fala com a Com a Self aqui Vamos falar com a Self Você adiava o Safer Não era Zé Sim Mas ele era da Guardian Era um de nós Tá vendo Zé Por tua culpa O Safer Se fudeu Velho Aliás Vai unindo Galera A Chu fudeu o Safer A Quistis Não gostava dele O Zé fudeu o Safer Todo mundo fudeu o cara Velho Não tem jeito Eu não gostava dele Mas executado Galera Aí o Skull vai começar A ter tipo Um paradoxo Que fala assim Pô Eu gostava dele Ele não era um cara ruim Ele era um de nós Pô Aí ele vai Puta Agora o Safer Se tornou apenas uma lembrança Será que eles irão falar assim De mim quando eu morrer também? Skull era isso Skull era aquilo Os anos passados Falando o que quiserem Então é isso Que a morte significa? É galera No final É isso que a morte significa As pessoas vão lembrar de você No passado Paciência Não pra mim Eu não vou deixar E aí o Skull fica meio Transtornado Ficar puto com todo mundo Não vai deixar o que? Você tá louco? Eu não vou deixar que ninguém fale Sobre mim no tempo passado Só não morrer Só não morrer Bom galera Transtornado ou não O Skull sai da sala E aí galera Agora acontece um negócio Que é meio voodoo No Final Fantasy VIII É Assim É uma das poucas coisas Que eu Sei lá Não dá pra entender Quando a gente descer a escada O que vai acontecer? Olha o Zé onde tá O Skull saiu da sala Mega transtornado Puto da vida O Zé ficou lá dentro A gente desce a escada O Zé tá fazendo de nada Velho Não, não, não Não, não Essa eu não engoli Eu consigo engolir Um monte de coisa Mas essa não dá não E aí galera O que vai aparecer? O Fujim e o Raijin Eita lá Os melhores amigos Teoricamente Do Safer E aí o Raijin Veio pra cá Que ele é um mensageiro Ele veio trazer Uma mensagem do Cid Para o diretor Aqui de Galbadia Né Pra tentar livrar Nossa barra Eu acho A Skull já quer saber Que tipo de ordem E tal Olha lá Entreguei o chefão daqui Só fiz que o diretor O Cid me pediu Tá ligado? Ele é meio Ele é meio Cheio de gíria O Raijin É Tá ligado Tá ligado Explique Nós tínhamos que ir Até Timber Mas como os três Pararam Por culpa de Alguém Que eu não vou falar Quem Aí tínhamos Outra alternativa Não servir pra cá Mas tão tranquilo Por ver no seu aqui E o Safer? Acho que o Safer Pode estar morto Aí galera O Skull já começou A duvidar Se o Safer Tá realmente morto Até então Olha lá Ouvi dizer que ele foi julgado Em Galbadia E depois foi executado Bullshit Olha lá Não teria como ele Ter se submetido A um julgamento Tá ligado? É uma execução Por conta disso Safer não permitiria Tá ligado Olha lá E eles vão procurar Pelo Safer Então tá bom Deixa eles procurarem Pelo Safer E Opa Tem mais um pouquinho De race aqui Muito bom Pegamos mais 11 Muito bom Muito bom Muito bom E agora galera Eu vou salvar E a gente vai continuar Aqui Jogo salvo E vambora Então agora galera A gente tem que sair De Galbadia A Quest já vai estar aqui Pela saída Não pela entrada Certo É hora de nossa reunião Aí galera É o seguinte Não sei se vocês perceberam A gente saiu da sala Transtornado Aí Você não sabe onde ir Daí você vem pra porta Do negócio Daí é hora Da nossa reunião Bom É isso aí Um cada um Eu Não engoli Mas tá bom Aí chegando aqui fora Falei com todo mundo Vamos falar com o Zell Vamos falar com a Quest Já deve estar chegando O mestre Ela chama de mestre Aqui na tradução Mas seria diretor O mestre já deve estar chegando Para dar ordem Não é o mestre É o diretor Da Galbadia Mas tá bom Então falando com a Rinoa Ele vai chegar E aí galera Aí Rinoa fala assim Eu vou fingir que eu sou uma CD Para não ter que me explicar muito Não é que dá merda Então ela vai ficar meio Fica reparando nela Enquanto o diretor Da Galbadia Fala com a gente Olha lá Já tá atrasado Já errou a continência É o Martínez O nome do cara Tenho ordens oficiais Do diretor Cid Dirigidas a você Depois de construir Nossas opções Com cuidado Nós decidimos Cooperar inteiramente Com o diretor Cid Então ó Vocês já estão vendo galera As guardas já estão se juntando Por algum objetivo maior Na verdade Nós também estávamos Planejando isso Há algum tempo Para dar ênfase Em importância Dessa missão Primeiro eu devo Informá-los Da nossa situação atual A vontade Todos vocês sabem Que a feiticeira Foi nomeada Como a embaixadora Da paz Pelo governo de Galbadia Galera O importante é o seguinte Governo de Galbadia Aqui é Galbadia Garden As Galbadia São locais Onde as pessoas São treinadas E eles são Mercenários Lembra que eu falei Para vocês Se forem contratados Para fazer algumas coisas Vão fazer Independente de qualquer coisa Se falam assim Ah pô Galbadia Garden Tem a ver Tem a ver De estar no mesmo lugar Sobre a mesma Vamos dizer assim Mesma presidência Mas não é o mesmo lugar Então no entanto Essa coisa de embaixadora É só um disfarce Não haverá discurso de paz Apenas ameaças A feiticeira gera medo Entre as pessoas Portanto Discurso de paz São impossíveis Galbadia está tentando usar Este medo Para negociar Condições favoráveis Para si própria Ou seja O cara lá O presidente Que nós tentamos sequestrar O cara está de Está de sacanagem mesmo E está claro Que o objetivo principal De Galbadia É a dominação mundial E não a paz mundial Na verdade o cara fala Que está Vira meu amigo E na verdade Eu estou dominando você Sem você perceber É meio que Estados Unidos Faz com a galera Tipo ele chega lá E fala Vamos fazer uma acordinha aqui Vamos Mas eu ganhei 100% Você não ganha nada Essas coisas assim Então beleza E a Garden Não é exceção Olha lá Eles já estão preocupados As Garden Por causa disso Pô se os caras Começarem a dominar O planeta Todos os lugares Eles vão dominar As Garden Também E vai foder Para a gente Então o fato É que a Feiticeira Está planejando Usar as Garden Como sua base Olha que coisa Foda Então tipo assim Além da gente Acabar entrando No meio da bagunça Toda Sabendo que não vai dar Certo Essa história De paz Entre aspas A Feiticeira A Feiticeira Ainda vai usar As próprias Gardens Como exército Olha que beleza Temos muito poucas opções Disponíveis para nós Nós confiamos A paz mundial E o futuro A vocês Alô garoto Galera O Safer não morreu em vão O Safer não foi julgado em vão É Vocês estão vendo Que por causa Do que aconteceu com o Safer A revelou a volta toda Agora nós somos responsáveis Por tentar realmente A paz mundial Veja É uma área Detalhes das missões Da missão Estão anexadas As ordens oficiais Vai dar as ordens Para o Skull Alguma pergunta? As ordens falam Sobre um atirador Bom O Skull já leu Incrivelmente Ele já leu todas as ordens E as ordens falam Sobre um atirador Nós não temos ninguém Com essa habilidade Ô Skull Eu sou a Gunblade Cara Não se preocupe com isso Deixa eu me apresentar Um atirador de elite Da Garden de Galbadia E aí galera Conheçam o Irvine Kines Numa CG Muito foda E é isso aí Este é o Irvine Galera Uma coisa Logo de cara Só para vocês Entenderem O que vai acontecer Daqui pra frente O Irvine Comparado com Todos os outros Personagens do jogo Os principais Os personagens principais Do Zell A Quix E todo mundo Basicamente tem idades Entre 17 e 23 anos Agora o Irvine tem 30 anos Ele é muito mais velho E ele é um tiozão Cheio das maravolências Vocês vão perceber E o Irvine será O nosso atirador Partam quando estiverem prontos Fracasso não é uma opção Vixe Maria Bang Bom galera E agora o Irvine Está no cantinho Vamos falar com Diga-nos as novas ordens A nossa próxima missão Não é uma missão normal Galera É uma ordem direta De ambas as gardens Balamb e Galbadia E nós vamos Assassinar a feiticeira Galera Olha que beleza Por isso que nós precisamos Do Irvine como atirador Nós iremos atirar nela A distância Kines Será o nosso atirador Nós devemos ajudar Kines O máximo que pudermos Basicamente galera Nós vamos Dar suporte aí Pra ele poder Dar o tiro certeiro lá E matar A feiticeira E acabar com essa história De paz mundial Fake Vamos dizer assim Caso o atirador fale Nós iremos atacar diretamente Essas são as nossas ordens Porque Como o próprio diretor Disse o Martini Falhar não é uma opção Valeu pela ajuda Mas eu nunca erro Meu alvo Eliminar a feiticeira Essa é a nossa nova ordem E agora nós vamos Para Delen City Lá iremos encontrar O General Karaway Para revisarmos Os detalhes do plano O General vai nos ajudar Em Delen City A montar o esquema Lá pra fazer o que tem que fazer Então vamos indo Aí galera Comecem a perceber Olha o que o Irvine vai fazer Bem então Temos que escolher um grupo Para a viagem a Delen E aí o que ele vai fazer Ele vai pegar A Rino E a Self Para o lado dele Que tal assim Aí você vai falar É que seja Você pode concordar E ficar meio puto Eu vou falar não Que porra é essa Eu decido E quem vai ficar No meu grupo Vai ser o Zéu e a Rino O Zéu e a Rino E aí você trocou E aí você trocou Aí o Skull Vai ter um assim Aí ele O que? Você está falando sério? Eu equilibrei os grupos Talvez eu precise trocar Os membros do grupo Com frequência Deixa eu me confirmar Bom aí Vai explicar como troca Os membros do grupo Acho que não é mistério Nenhum para ninguém Como é que troca Mas basicamente Você pode entrar aqui No seu inventário Aqui né Nas suas opções Trocas E aí trocar membros Só selecionar um pelo outro Se você precisar Dá para trocar junções também Se tiver tudo pronto No Irvine Se você quiser trocar Para o Zéu Só trocar entre um e outro Não precisa ficar reequipando tudo E tudo certinho Tá galera Para você não perder muito tempo Com isso Bom é isso Galera Vou salvar Antes da gente continuar Bom galera Jogo salvo E agora ó Vocês viram aí Que o trem está aqui Beleza Então saindo aqui Da nossa querida Garden O nosso trem chegou Na estação Então nós vamos pegá-lo Para ir para Delain City E aqui não tem muito o que fazer Tem uns caras falando Cara isso é uma droga Deixa eu ver o que eles vão falar aqui O que Você sabe a guerra Dá para ver que a situação Por lá Passei É também a feiticeira Então tipo A guerra da feiticeira Que nós estudamos Bem aí vai mais coisas Estou falando Vai ser terrível Só a base de operações Galera A história já se espalhou Por todo lugar Olha que beleza Você sabe o que vai acontecer depois Olha lá Isso é assustador Eu vou para casa Para de chorar Para de chorar Bom galera Aqui você vai precisar De uma graninha Se você não tiver 3 mil Fique andando Até receber seu pagamento Então vamos para Delain City Aí a gente vai entrar no No trem E o Skull já vai fazer O que tem que fazer Que é liberar a porta Para a Self Porque a Self Sempre chega aqui E vai para lá Confirmado Acesso liberado Com acesso liberado Se você tentar entrar aqui Galera vai falar assim Self pode cuspir fogo Se eu entrar primeiro Então não Tente entrar primeiro Tente sair E aí a Self vai chegar Junto com a Quist No caso o grupo Que eu fiz E o Irvine É Você está ligado A Self já ficou feliz Que está aberto Porque todas as outras vezes Que a gente entrou no trem A gente embaçou para abrir Ela ficou meio brava Então que farei o Skull está Ele Bom galera Agora eu vou falar com todo mundo Antes de falar com ela Então eu não quero O Irvine usando O quarto dos hóspedes Dá para ele Você não deveria dar uma olhada Na Self? Sim Eu vou olhar a Self já Irvine meio que subiu Você não deveria checar? Segue o Irvine Segue o Irvine Aí galera Como eu falei para vocês Olha lá o Irvine Selfie Nós estamos destinados A ficar juntos Isso Certo Um suspiro apaixonado? Não Toma Olha lá Olha lá O Irvine já deu em cima Da Self Aí fala com a Self Meu coração está batendo forte O que é isso que vocês estão sentindo? É uma missão importante Tente se acostumar com a pressão Enquanto você ainda pode O Skull Tipo Entendendo bem o que está acontecendo Aí a Self Ai 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 caralho Bom Você pode falar com ela Ela vai ficar preocupada E vamos voltar para cá Vamos atrás do Irvine Vamos entrar aqui galera Olha o que o Irvine está fazendo Dando em cima da Rinoa Ai meu Deus do céu Cara Tem um papel importante Você vai ser Agora comporte Se a Chris Chega para lá nele Ninguém me entende Atiradores são solitários Por natureza Nós apuramos Nossos instintos Colocando Colocamos Todo o nosso ser Em uma única bala A pressão do momento Um instante de tensão É isso que Eu tenho de encarar Sozinho Não é fácil Então tipo Apenas me façam um favor E me deixem ser como eu sou Vocês me entendem Aí o Zéu fica meio puto Dá um soco no chão E o trem balança O trem balança galera Aí pede Não houve dano ao trem Por esse pequeno Repito Olha lá Não houve com esse pequeno vibração Soco do Zéu Destruindo o trem Galera Vocês viram que o Irvine É meio Garanteador Vem com desculpinha Mas não dá mole para ele não Não dá mole para ele não E aí chegamos A Dellen City Para quem não lembra Hoje é Dellen City Vocês já vão reconhecer Espero eu Assim que nós Saímos aqui da estação Então vamos Subir aqui A escadinha E aí já lembraram Onde é Dellen City É a cidade do Batman lá Gotham City Ai caramba Não Ninguém está chamando o Batman Na verdade Vamos falar com o Zéu aqui Uma grande cidade Vamos para a mansão Precisamos pegar o ônibus 8 Aí galera Vocês lembraram O Cusco já deu o spoiler ali Aqui foi o lugar onde Nós tivemos o primeiro sonho Com o Laguna Que ele tentou chavecar lá A Júlia E aí galera Bom Tem as paradas de ônibus O número do ônibus Está em cima do teto dele E aí você pode falar com o cara Quando o ônibus estiver Parado no ponto E pegar uma canona de ônibus Muito bom Tecnicamente nós deveríamos descer Nessa primeira parada aqui E já continuaremos o game Mas como eu sou um cara Que gosta de fazer umas coisas Sem ser continuar Então nós vamos parar aqui Nós vamos continuar E aqui é o centro Vamos ver se eu pegar o ônibus Que vai para onde eu quero Se não eu vou ter que ir andando Tá vendo Cada ônibus vai para um lugar E aí com o tempo você decora Tranquilo Aqui já tem A primeira lugar Galeria de compras Eu acho que daria para vir aqui Mas eu quero ir primeiro em outro lugar Aqui Galbalha Hotel Vamos descer aqui Descemos em Galbalha Hotel E aí nós vamos entrar aqui Por quê? Eu tenho certeza que vocês lembram Sempre que a gente entrar Numa cidade nova Nós vamos pagar 100 continhos Vamos dormir E no quarto de hotel Vai ter Cadê você? Cadê você? Oh, eu saí Não Muito obrigado Volte sempre Não Eu não fiz isso Eu não fiz isso Eu saí do quarto Porcaria Volte pro quarto Cadê? Olha lá Aqui ó Aqui ó No pezinho da cama galera Nossa querida Timbermanix Ou Manicos por Timber Então não esqueçam de ler Nós pegamos mais uma Timbermanix Muito bom E vamos descer E aí agora eu vou salvar E a gente vai continuar Andando aqui em Delen City Bom galera Então jogo salvo E é o seguinte Vamos lá Dolat Vamos Primeira coisa que vocês precisam saber Aqui em Dolat Galera Quando a gente atravessar a rua Aqui ó Saindo do Galbadia Hotel Aqui do outro lado da rua Tem essa mulher de verde Aqui ó Quando eu der Pra jogar com ela Olha o que vai aparecer Vamos jogar com as regras de FH FH E as E as que você tem Galera Nós vamos usar esta mulher aqui Para mudar as regras em FH Olha que beleza Que é Fisherman Horizon Acho que é Fisherman Horizon Alguma coisa assim Tá? Galera é o seguinte Só que aqui em FH Vai ter o seguinte Duas regras Sund and Death E Elemental Galera Sund and Death E Elemental Nós não vamos tirar o Elemental Nós vamos tirar Sund and Death E vamos colocar Open em FH Só isso que você vai fazer Então eu vou fazer Essas duas coisas Vou dar um kit aqui Vamos ver o que vai acontecer Jogo aberto se espalhou Boa Já posso até salvar de novo Jogo aberto já tá espalhado Aí agora Onde que eu vou pegar As regras de alguém Pra voltar aqui E tentar tirar o Sund and Death Eu vou entrar aqui em Galbadia Hotel Já vou aproveitar e vou salvar Só falta o Sund and Death Então eu vou salvar E aí galera Jogo salvo Eu vou descer aqui Tem essa menininha aqui embaixo Fala com ela Ela vai perguntar Se você quer juntar as regras Você dá não Aquela história de sempre Quer juntar as regras Você fala não Quer juntar as regras Você fala não Quer juntar as regras Você fala não E aí Ela vai desistir Ela vai desistir Não Ô caceta Não Aí aleluia Bom galera Liberou aqui Então sim Aí você vai pegar as regras De Galbadia aqui com ela De Dolet no caso Que é onde a gente tá De Delincity Desculpa Que Dolet Delincity Pega as regras ali Que é a mesma de Galbadia Tá E aí você atravessa a rua E fala com ela de novo E tenta tirar o Sund and Death Vamos tentar mais uma vez Se der certo Deu Se não dou loading Vamos ver aqui Sim Vamos misturar Olha lá Sund and Death Same Tira o Sund and Death Não Vai 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 Sim E tirou Lados iguais Se espalhou Fudeu Fudeu Agora vou ter que dar um loading Então vou dar um loading E aí a gente já continua Vendo o resto das coisas Depois eu perco um tempo com ela aqui Então vamos galera De load de novo Estou no Galbadia Hotel E vamos embora Então depois eu vou voltar nela lá E vou abolir Sund and Death Bom Próxima coisa que nós vamos fazer Aqui em Delance City Próxima coisa que nós vamos fazer Em Delance City Não perde o ônibus Não perde o ônibus É Pudendo Bom Agora nós vamos pra compras Aqui Já vamos descer na próxima parada E vamos descer aqui No centro de compras E aqui galera É o seguinte Eu já vou refazer Algumas armas Tá É Depois eu vou gastar um tempinho Aqui também Fazendo algumas armas Quando você entrar aqui Ó Squall já tem a última Do Zell Eu tô na Gauntlet Já dá pra fazer Do Irvine Já dá pra começar Com a Angela Bismarck Da Quist Dá pra fazer Red Scorpion Da Renoa Eu acho que eu já tenho E da Selfie Também já tenho Então já dá pra fazer Algumas novas armas Eu já vou fazer Aqui do lado também Tem mais uma loja Aqui se você quiser Dá pra comprar alguns itens Tá Nada demais Mas dá pra comprar E aí galera Tem o seguinte Lembra que a gente fez A quest da Cardi Queen E foi criada uma nova carta A carta do Kyrus Assim que nós demos a carta Ela deu a carta do Minimog Pro pai dela O pai dela criou A carta do Kyrus E a carta do Kyrus Está com este cara aqui O cara de preto Aqui Ele fala pra jogar Com as regras de FH Eu vou dar não Por enquanto Não Aí Liberou jogar cartas Agora eu vou jogar Então beleza Só tem o Same aqui Vamos ver se de primeira Ele já manda o Kyrus Pra gente Mandou Boa Então galera É o seguinte A carta do Kyrus Só vai existir Se você tiver Feito a quest Ai me fodi Se você tiver feito A quest da Cardi Queen Então fique sabendo É uma boa dica Vamos pra cá Vamos tentar agora Ganhar essa partida Porque agora ficou difícil Talvez eu me foda Que beleza Vamos virar aqui 4, 5 Ela vira 5, ela vai virar 6, não faz 3, 3, 3 5 pra cima 8, 9, 6 6 pra baixo 6 ela vira 6 lateral Não vira Pau Pronto Já empatei Agora ela não fez nada Eu vou Melar cueca aqui 8 pra baixo Vira 5 vira 6 não vira 6 não vira 5 aqui Se eu jogar 8 aqui 3, 7 7 na lateral Não viro Puts Vai dar draw Vai dar draw 3 É galera Não tem muito o que fazer Eu vou jogar aqui Vamos ver o que ela vai fazer Mas dá pra defender Defender em cima Deu draw Bom Eu vou ganhar a carta do Kyrus E é o seguinte galera Então eu vou Ganhar a carta do Kyrus Vou fazer minhas armas Vou abolir a regra de Sun and Death Lá de FH E aí eu volto No próximo vídeo Pra gente continuar o game Nós temos que ir atrás Do general Pra tentar Já fazer os planos De assassinar A nossa Feiticeira Ou a feiticeira De Galvadia E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Valeu Não esquece da carta do Kyrus Não esquece de fazer tudo isso Muito obrigado E até a próxima galera Tchau Tchau